Começa aí galera, o clássico aí, Vasco contra Flamengo Bora jogar um clássico aqui, no PES de PSP PSP Androide Tá no modo difícil aqui galera Que eu gosto do modo difícil né Então vamos ver aí o que que dá, Vasco contra Flamengo contra Vasco né Bora lá galera Edição FL Games aí, das últimas atualizações Antes de mais nada, vou mudar aqui essa parte né Deixar, deixar vermelho aqui, não estamos, estou de branco aqui né Bora lá Vascão, pra cima do Flamengo Olha o Léo Olha os caras chegando E olha... Opa, tá vendo? Aqui tem defesa Vai lá Serginho, bora Serginho, corre E Dibra Boa Chuta Meu Deus, aí não né Aí não Nessa ele acreditou Nessa ele acreditou Você pode esperar melhores coisas dele hoje Acho que eu vou trocar Vou colocar o Payet No lugar do Serginho ali Olha ele aí Oxe, tá atrapalhando aqui o Serginho Olha o Medel aqui Olha o Medel Vai bater Não conseguiu Com a zaga do Flamengo E olha Olha, sozinho Pega goleiro Quase perdemos aqui Quase um gol aí do Flamengo Lucas Tá bobeado aí Calma, calma Boa, interceptação E vamos lá pro acréscimo Vamos aproveitar E é falta para o Vasco Falta aqui Aproveitar Ah Zero a zero aí Clássico carioca Bora lá, rapaziada É o PES 2024 aí Estilo Prey 2, né mano Bem top Bom demais, cara Seja bem-vindo aí ao canal, galera Pra quem não Pra quem é novo aí, mano Seja bem-vindo aí Ô, seu juiz Foi falta ali, seu juiz Boa, pitão Léo Jardim Olha o bobinho Olha o bobinho Jair É isso aí Vamos lá, Vasco Olha o PEC Lucas pitão Vai fazer o cruzamento E olha o pere Não conseguiu cabecear E tem o Maicon A defesa A rascaeta E sozinho Agarra, goleiro Que perigo Vamos lá Vamos fazer um gol ainda, hein Vamos fazer um gol aqui, hein Medel Pega o Serginho É isso mesmo Colocar o Serginho aqui no Na lateral aqui, ó No lugar do PEC Deixar o PEC na frente, né Como atacante Tem mais postura Pelo menos aqui no videogame, né Na vida real Pode ser diferente Eita Quase um golaço Do Arrascaeta Passou perto aí Manda um salve aí Para todos Salve pro William também aí Manda um salve Pra todos Inscritos Oh Meu Deus E não fica ninguém aqui Pra ajudar, cara Não Passa errado É, o Flamengo aqui Tá Ó Tá Pra ele Dá moleza Aqui Já era Assim, meu Eita Defesaça Tá quase no final Do tempo Ó o Jair Serginho Aí Serginho Para Lucas Piton E último lance Último lance Do Carioca E o Flamengo Não deixa Não deixa quieta A marcação Marcação alta Do Flamengo Serginho Vai tentar Ah Não conseguiu Não Difícil, cara Flamengo Fortíssimo É Vai ter a prorrogação Aí Acho que eu vou tirar a prorrogação Né, mano Se o caso empatar E vai pros pênaltis Aí, né Como um Gameplay, né Senão Às vezes fica muito longo Né O vídeo E tal É, vamos lá Mano Tem tempo aí Quem sabe Prorrogação Eu faço um gol Aqui Com o Vasco Vai Tá impedido Quase gol Do Vasco É só eu falar É só eu falar, né Quase gol do Vasco Impedimento de novo É o Flamengo agora Serginho Olha lá Vamos pra cima Pra cima do Flamengo Pra cima dele Ah, o goleiro tá atento, hein Deixa eu tá bem no ângulo ali Tá atento E acaba o primeiro tempo da prorrogação Vamos para a segunda Impressionante o desempenho defensivo dos times Nenhum erro até agora Mas com um risaço Nos 15 minutos finais A coisa pode Vamos lá Vai começar o segundo tempo Pra você torcer O Flamengo Fortíssimo O videogame é forte, né Totalmente forte Ó Pega aí, goleiro Pega aí Isso O Léo Jardim Será que vai pros pênaltis, então, né É, galera Vou tentar ativar aí o O canal aí, né, mano Tava meio parado aí Vou ver o que eu faço aí Um 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 Superliga, né Pra deixar ativado O canal, né Vai lá, rapaz Isso Isso Borra Ah, perdeu E é falta Quem é Batedor aqui, mano Quem é um dos melhores Batedor Ninguém, né Ela falta Precisão Ninguém Quem é esse daqui O Léo Ah, você tá ruim aqui, hein Chute Vamos pelo chute, né Acho que o Serginho Pra ir Colocar o Serginho Vamos ver se dá bom Aqui, galera Vamos ver Vai no ângulo Não é nada Ó Uh E vai Para os Pênaltis Penalidade Como se fosse um gol E vai orquestrando A arquibancada Pra jogar Junto com o time Eita Vamos pro pênalti Vamos lá, então Penalidade máxima Não era pra ter pênaltis Vou pra direita Puxa Apertei a direita Aqui Paiê No meio Chutou E é gol Quase agarrei ali Sem querer Peck A esquerda Gabriel Barbosa Quase peguei Vedite Quase agarrou Mas foi gol Gol do Vasco Everton Ribeiro Golaço Serginho E é gol É, tá todo mundo fazendo gol aqui Arrascaeta Vai perder Vai perder Só porque eu falei E Flamengo perde E aqui vai ser a vitória Do Vasco Com o Medell Chutar no meio Claro que eu vou chutar no meio E é gol do Vasco E o Vasco Sai na frente É isso aí galera Tem um A Gameplay aí Aí galera Vou ver o que eu posso fazer aí Pra Ficar ativo aí no canal Beleza galera Seja bem-vindo aí Pra quem é novo Tamo junto Fique com Deus Até o próximo vídeo E Até mais Resultado E E Fique com Deus Fique com Deus